por lutar contra esses mensonges. Muito obrigada. Sra. Gomes, por um minuto. Ódio, racismo e os populismos que os fomentam são mais um desgraçado corolário das políticas neoliberais e austeritárias que nos aumentaram o déficit em democracia, justiça social e valores, polarizando as nossas sociedades, cavando divisões. Marginalizando jovens, a particular de segunda gerações criadas em guetos e segregação, alimentaram-se medos e inseguranças aproveitados pelos equipe Front Nacional, Fidesz e Quejantos para promoverem as suas venenosas agendas. Governantes europeus são cúmplices, sem políticas para o emprego, para a igualdade, justiça e controlo democrático, onde estão Conselho e Comissão na proteção de refugiados e imigrantes. E nesta era das fake news, de trolls online e dos Trump tweets, como nada fazem para impedir que um instrumento estratégico, como a Euronews, seja de facto financiado e controlado por Moscovo e por um bilionário egípcio sem assegurar a qualidade e a isenção editorial exigíveis em um canal de notícias associado à União Europeia. Não tem consciência disso, comissário Ansyp. Minuta para o senhor Ujazdowski. Presidente, companheiros e companheiros, populismo e kłamstvo ma muito grande nível, deve falar sobre o que é natural, sobre propagandas que se derrubar de fora da Europa, querendo влиhar na decisão de nossos narodos, nossos votos, propagandas. Muito obrigado.